Olha, na semana passada a gente falou aqui no Balanço Geral das mudanças que vão acontecer ali na Casa do Comércio. A nossa equipe foi até lá para ver como é que está a situação. A Casa do Comércio de Blumenau fica numa construção histórica e em breve deve ter mudanças por aqui. Não na estrutura, mas nos serviços que são oferecidos. A escola Barão do Rio Branco, uma das mais antigas da cidade, está em negociação para usar parte do imóvel como novo espaço de atividades com os alunos. Para a escola seria extremamente importante ter esse ambiente, até em função da história que a escola Barão do Rio Branco tem com a cidade de Blumenau e com a região. E se concretizando, há o desejo da instituição, da escola, de criar ali sim uma escola de idiomas, com preferência da língua alemã também, que é assim a origem do prédio também, assim como uma escola de música, escola de teatro, escola de artes, escola de dança, e transformar também num espaço cultural aberto para a sociedade, para as exposições. A Sociedade Evangelica de Senhoras de Blumenau, mantenedora do imóvel, tem preocupação com a história do prédio. Por isso, o colégio, que também tem ligação com a Igreja Luterana, seria a instituição mais adequada. Há cerca de 11 anos, o prédio abriga duas importantes entidades, a Câmara de Dirigentes Logistas de Blumenau, a CDL, e o Sindicato do Comércio Varejista da cidade, o Sindilojas. Eles têm até o dia 31 de julho para se mudar daqui. Mas o prazo pode ser prorrogado por mais tempo. A CDL não sabe ainda para onde vai. Já o Sindilojas tem até novo endereço. Nós vamos para a rua Eugênio Fouquet, que fica no bairro Vitor Conde, um local de fácil acesso, e a partir do dia 1º de junho nós estamos atendendo lá. Esse restaurante, localizado no térreo, não deve sair do antigo casarão. Ele vai continuar oferecendo opções de gastronomia típica no local. E quem se mudar para a famosa esquina, já deve saber que vai fazer parte da história do prédio. A obra original começou lá em 1922, para ser uma maternidade. Por quase 30 anos, muitas mães tiveram seus bebês aqui. Em 1969, o casarão passou a ser um restaurante, conhecido como Cavalinho Branco. Porém, duas grandes enchentes atingiram Blumenau na década de 80 e o prédio teve que ser fechado. As obras de restauração começaram muitos anos depois e só em 2007 voltou a ganhar vida, com a inauguração da Casa do Comércio. A gente sai daqui, vamos dizer, eu diria até com um pouco de dor, né? Mas nós fizemos a nossa parte, nós refizemos o prédio com mulher historicamente, e a gente sai assim com a missão cumprida. Missão de preservar por tantos anos um patrimônio histórico. Missão de preservar por tantos anos um patrimônio histórico.